Olá pessoal ligado no TV Cifras, muita paz a todos vocês. Nessa videoaula vou deixar aqui pequenas dicas de como se utilizar o polegar e algumas técnicas de violão flamenco. Bem, como eu já havia dito na aula anterior em relação a dicas de violão flamenco, que foi a parte de preparar o seu instrumento para novas técnicas flamencas, o violão flamenco possui técnicas muito características. A gente percebe isso no timbre. E o que faz o timbre ter exatamente essas características? A mecânica, a forma como você ataca com os dedos nas cordas do violão, diferenciando bastante o som do violão flamenco com o som do violão clássico. Falando de um jeitinho bem resumido, no violão clássico as técnicas são mais suaves. No violão flamenco elas são levemente mais agressivas e mais percussivas devido a toda a influência, toda a musicalidade que envolve esse estilo musical. Então, dentro dessa pequena aula de dicas de como se utilizar o polegar dentro da pegada flamenca, a primeira dica que eu deixo para vocês é uma dica opcional. Ela não é obrigatória, porém vai ajudar. É a questão das unhas, tá bom? Porque as unhas, elas vão facilitar alguns mecanismos dentro da técnica do flamenco. Porque já que o flamenco a gente tem muita agressividade e ao mesmo tempo muita velocidade, né? A utilização correta das unhas da mão direita irão facilitar muito o aprendizado de tais mecanismos e também na limpeza dos sonhos. Uma vez que você utiliza as técnicas do flamenco sem a unha, as chances de você ter um som mais sujo são maiores. Basta observarmos os grandes mestres dentro do violão flamenco, como Paco de Lucia, Gerardo Nunes, Juan Martinho, Oscar Herreiro, Vicente Amigo, todos eles utilizam a técnica associando aqui a pele do polegar juntamente com a unha e também todos os outros dedos no momento de se executar qualquer técnica flamenca. Então, vamos lá. Em relação à postura de mão direita, ela tem que ser a mais natural possível, tá bom? Especialmente uma postura relaxada como eu estou agora, tá legal? E exatamente com essa postura eu vou explicar uma coisinha muito importante para vocês que é a questão do ângulo que você vai usar o polegar, tá legal? Vejam bem. No violão clássico a gente trabalha muito isso aqui, ó. O giro do polegar no momento da gente atacar algumas cordas, tá bom? No violão flamenco a gente muda um pouquinho esse ângulo. Então, vamos lá. Vamos observar uma coisinha que é comum entre o violão clássico e também o violão flamenco, né? Que é a questão do atrito da unha junto com a pele do polegar. Porque existem técnicas que usam somente a pele do polegar e outras que usam somente a unha. Tudo isso dentro dos dois estilos. Mas vamos conhecer primeiramente o toque mais comum. Normalmente a gente tem esse toque aqui, ó. Então, vejam bem. Se eu utilizar somente a pele, olha o que acontece. Eu tenho um som um pouco mais grave. Agora utilizando somente a unha, né? Eu já tenho um som mais metálico. Agora você utilizando o atrito da pele juntamente com a unha do polegar, aí a gente tem o timbre perfeito, né? Tá vendo? Essa é a primeira situação da técnica. A segunda é a forma como você vai movimentar o polegar. Existem duas formas, né? A forma comum dentro do violão clássico, tá? Que a gente utiliza também no violão flamenco, ó. Eu utilizo muito essa sequência harmônica na abertura de alguns vídeos do TV Cifras. Agora, voltando ao ataque com o polegar com um pouquinho mais de agressividade, o segredo tá aqui, ó. Na munheca, tá? Na forma como você ataca as cordas. Esse movimento aqui, ó. Existem algumas situações que a gente até usa também o peso de todo o antebraço. Mas, normalmente, a gente usa muito esse movimento aqui de mão. Quer ver uma coisa? Isso aí, pessoal. É só um pequeno resumo, tá? Como se trata de uma aula de dica, a gente não pode ser muito extenso dentro da videoaula. Então, eu vou deixar aqui um pequeno exercício bem fácil, bem pequenininho. Apenas para começar a adaptar essa pegada de polegar dentro do violão flamenco, ok? Tudo bem? Então, é o seguinte, ó. Nós vamos fazer desse jeito, da sexta até a segunda corda somente e retorna até a sexta, tudo bem? Pessoal, nem precisa de tablatura, né? Basta vocês observarem com atenção que dá para pegar. Vocês vão trabalhar o tempo todo a direção de um, dois, três, quatro, três, dois, um. Sempre iniciando com corda solta, ó. Ó, terminei a sexta corda, tá? Aí eu não volto a repetir a sexta corda com ela solta, tá? Aí eu já passo para a corda seguinte, ó. Até a segunda corda. Aí volta. Tá bom? Faça diversas vezes, né? Com esse pequeno exercício já é possível aprendermos as primeiras pequenas peças dentro do universo flamenco, ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula de flamenco. Um grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau.